Tua paciência Não desista, não se entregue Neste tempo difícil Não larga Cristo Deus lhe impara As suas lágrimas Não importa o que aconteça Não larga Cristo Não importa o que aconteça Em sua vida Grande dia Chegará Seu coração se alegrará A trombeta Soará Ele voltará Nas duas voltará Se a paciência Não desista, não Filho de Jacó Estava preso no Egito O povo de Deus Parentados no deserto A igreja está passando Momentos difíceis Mas eu sei Este não é um fim Não é nosso fim Ele vai voltar Ele vai voltar Voltará Grande dia Chegará Seu coração se alegrará A cometa soará Ele voltará, mas nos voltará Grande dia chegará Seu coração se alegrará A cometa soará Ele voltará, mas nos voltará Acenda a sua lâmpada Enche de azeite Porque o noivo vem Nos buscará Acenda a sua lâmpada Enche de azeite Porque o noivo vem Aí vem o noivo O noivo vem Aí vem o noivo O noivo vem Aí vem o noivo Ele vem Aí vem o noivo Grande dia chegará Seu coração se alegrará A cometa soará A cometa soará Ele voltará Ele voltará Grande dia chegará Seu coração se alegrará A cometa soará Ele voltará Ele voltará Eu esperarei Com paciência Eu esperarei Não perco a minha fé Não importa o que aconteça